Alô, meus amigos da TV Sudeste, estamos aqui no 22 Esportes para a grande final entre Anchieta e Adalberto Simonada. Grande final do torneio entre amigos aqui no 22 Esportes. Equipe de Anchieta de laranja e equipe do Adalberto de azul. Azul com o short amarelo. A equipe, você vê o toque de bola aí da equipe do Adalberto. Sai tocando a bola ali, já chega rasgando tudo. O zagueirão aí, o Wagner, conhecido como Madonna. O zagueirão Madonna já jogou lá para cima. Descanteio para a equipe do Adalberto. Cruzamento sem perigo. Mais um cruzamento. Corta bem a equipe de Anchieta, apenas lateral para a equipe do Adalberto. Lateral cobrado. O Anderson, o Anderson, o bateraço! Gol! Do Adalberto! Um golaço para começar bem o jogo aqui no 22 Esporte. Agora, Adalberto 1, Anchieta 0. Equipe de Anchieta tenta a reação. Escanteio para a equipe de Anchieta. Cruzamento na área. Cabeçada sem perigo. Tiro de meta para o goleiro Salgadinho. Salgadinho já jogou lá na frente, mas sem destino. Pela linha de fundo, o goleiro Raoni. Na equipe de Anchieta já sai jogando. Tenta sair jogando a equipe de Anchieta. Lançamento. Corta bem, Madonna. A equipe de Anchieta segue tentando empate. Domina a bola. Camisa 10 do Anchieta. E o Ângelo. Jogo embolado pelo meio. Forte na marcação da equipe do Adalberto. Toca a bola da equipe do Anchieta. Aí tentou dominar o jogador. Camisa 20 do Anchieta. Mas não conseguiu. Sem domínio. A equipe do Adalberto corta mais uma, Madonna. Jogador camisa 20 do Anchieta. Dominou. Tocou bem a bola. Chocou. Não conseguiu dominar. O atacante do Anchieta. Bola pela linha de fundo. Sem perigo. Para a equipe do Adalberto. Saindo aqui o camisa 5. O Jorge fez o lançamento. Para ninguém. Tentou chegar no camisa 11 do Adalberto. Mas não deu. O Roberto tentou chegar, mas não conseguiu. Sai jogando a equipe do Anchieta. Corta mais uma do Adalberto. Anderson. Ganha a bola da equipe do Anchieta. Mais um passo errado. Muitos passos errados. O jogo no início muito nervoso. Os dois times muito nervosos. O goleiro Salgadinho sai jogando. Jogado no meio. Anderson tentou a cabeçada. Lá com o goleirão de Anchieta. O goleirão tenta aqui. Sobrou sozinho para o jogador de Anchieta. Bateu. Ficou com o goleiro Salgadinho. Centravante ali. Camisa 9 do Anchieta. Chegando bem ali. O Everaldo. Chegando bem. Dando trabalho ali. Falta. Falta a favor da equipe de Anchieta. Primeira falta do Adalberto. Lembrando que a partir da sexta falta. Tira o livre direto. Ou seja, pênalti. Quando são jogados 3 minutos. 3 minutos do primeiro tempo. Aqui no 22 Esportes. TV Sudeste. Esporte local. É aqui. Aqui o Anchieta. Tentou bater. Mas bateu no Anderson ali. Bola pela linha lateral. Lateral já cobrado. Corta bem Madonna. Antes de sair jogando. Joga errado. No mínimo com a equipe de Anchieta. Um bom toque de bola da equipe de Anchieta. Chutou. Bola prensada. Aí escanteio. Foi a equipe de Anchieta. Quem vinha aí era o Humberto. Humberto tentando aqui avançar pela equipe de Anchieta. É só escanteio. Humberto tentando. Humberto tentando cobrou. A equipe do Humberto. Não está saindo jogando. Com a camisa 14. Do Humberto. O Jorge. Ficou na marcação ali. Falta. Falta a favor da equipe do Humberto. Aquela famosa cama de gato ali. Bola com o Anderson. Agora não. Deixou ali para o camisa 5 o Jorge. Mas jogou com o Anderson. Jogou lá na frente. Tenta dominar. Camisa 11 do Adalberto. O Roberto não consegue. É só arremesso lateral. Essa lateral já cobrada. O Roberto. Tum. Toque de calcanhar ali. Mas não conseguiu. Sai a equipe de Anchieta. Tenta chegar bem. Madonna. E mais uma. Corta mais uma para a equipe de Adalberto. Aí o jogador de Anchieta. Pediu falta. O Reisão mandou seguir. O Reisão disse que não foi nada. Leandro. A Anchieta. Corta mais uma. A equipe de Anchieta. Jogo muito disputado. Do Adalberto. Domina bem a bola. Marcação firme em cima. Mais um lateral. Jogador Jorge do Adalberto. Tentava conduzir. Não conseguiu. Camisa 5 o Jorge na lateral. Jogou com o Jorge. Jorge no fundo. Na linha de fundo. Volta de volta com o Jorge. Mais um lateral a favor da equipe do Adalberto. Jorge cobrou de volta com o Jorge. De Jorge para o Jorge. Jorge vai prendendo a bola ali no fundo. Vai tentando carregar. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Boa sobrou para o meio. Jorge bateu. Gol. 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 Adalberto 2. Adalberto 1. Vamos aqui aproveitar o tempo do jogo aí com o nosso comentarista Wilco. Wilco, como é que está esse início de jogo aqui no 22? Boa noite, Rodrigo. Telespectadores da TV Sudeste. Olha, Adalberto começou pressionando aí. Botando a marcação lá em cima na frente. Para poder tentar fazer logo o gol. E fez. Um e dois gols, Rodrigo. Dois golaços aí, realmente. Adalberto com disposição. Anchieta aí meio perdido por enquanto, Rodrigo. Mas aí o técnico pediu tempo tentando arrumar o time. Vamos ver o que vai dar, Rodrigo. Mas por enquanto, Adalberto tem pressão total 2 a 0, Rodrigo. O jogo está valendo. Anchieta aqui. Anchieta tenta se recuperar. Tenta o lançamento. Corta bem. Jogador do Adalberto. O Roberto tentou fazer uma ferula ali. Batou prensado lateral para a equipe do Adalberto. Camisa Jorge, que acabou de fazer um gol. Vai lá para o lateral. Cobrou com o Jorge. Jorge que tenta... Tenta ali no canto. Dessa vez perdeu a bola. Saiu jogando a equipe de Anchieta. Mandou, soltou. Do jeito que veio o Anjo chutou para cima. O time de Anchieta ganha mais uma. O Anderson tentou sair jogando lá no fundo com o Roberto. Chega a firma marcação do time de Anchieta. É apenas lateral. O Anderson na lateral. Voltou, bateu, tentou bater para o gol. Batendo o jogador de Anchieta. É mais um lateral. O Anderson tentou sair jogando com o Roberto. Não conseguiu. O Jorge. Veja para o meio. Bateu. Defesa do goleiro Raoni. Boa defesa. O Adalberto segue. Não vale nada. Não está valendo. O Juizão parou. O jogador de Anchieta está caído. A equipe do Adalberto segue pressionando. Uma boa defesa. Aí do goleiro Raoni do Anchieta. É isso aí, o equipe do Adalberto indo para cima mesmo ganhando o jogo? Indo para cima, Rodrigo. Não pode dar espaço mesmo, não. O time de Anchieta é muito bom. Toca bem a bola. Mas o que eles estão fazendo é o quê? Marcação serrara. Marcação em cima. Para não deixar o Anchieta respirar. Aí deve ter sido a instituição do técnico aí. Realmente, pressão total, Rodrigo. Segue a equipe do Adalberto, mas não está valendo. O Juiz não autorizou. Vai voltar o estanteio lá para a equipe do Adalberto.